Olá, meus amados, meus seguidores, trouxe uma palavra devocional para as famílias, para os nossos corações. Talvez você esteja aí cabisbaixo, desanimado, em meio à luta, em meio às aflições, se sentindo só, se sentindo rejeitado ou rejeitada. Mas hoje, aqui eu trouxe o devocional, em Mateus 28, 20, que nos diz, eis que estou convosco todos os dias. Mateus terminou seu evangelho com algumas das palavras mais encorajadoras de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, em Mateus 28, 20. O que elas significam para nossas vidas, lutas, fracassos, decepções e até mesmo para os momentos em que achamos que Deus falhou conosco. Não estaramos sozinhos. Deus diz, estarei com você, nunca deixarei. Eita glória! E Deus nunca nos deixa mesmo. Não estamos sozinhos. Deus diz, estarei com você, nunca deixarei, nem te abandonarei. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É interessante que, mas Deus tenha começado o seu evangelho com palhavas semelhantes. E relatar a visita do anjo primeiro a Maria, depois a José e Mateus, explicou que o bebê que nascaria seria Emmanuel, Deus conosco, Mateus 1, 23. Várias vezes na Bíblia, Deus fez a promessa, estarei com você. Eita glória! Ele prometeu estar com Isaac, Gênesis 26, 24. Ele prometeu estar com Jacó, Gênesis 28, 15. Ele prometeu estar com Jeremias, em Jeremias 1, 8, 19. E com o povo de Israel, Isaías 41, 10. Isaías 43, 5. O contexto de muitas dessas referências e o tempo das dificuldades e ameaças, quando as palavras divinas teriam muitíssima revelância. Um verso paralelo usa palavras semelhantes. Nunca deixarei, nunca abandonarei. Hebreus 13, 5. Apenas alguns versos depois, o autor acrescenta, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã para sempre. Hebreus 13, 8. Essa promessa também é respetida várias vezes. Na verdade, ela vem em ocasião em que Moisés transferiu a liderança para Josué. Deuteronômio 31, 6, versículo 8. E Deus repetiu a frase para Josué após a morte de Moisés. Nunca deixarei, nunca te abandonarei, Josué 1, 5. Quando Davi passou o reino para Salomão, disse a ele, da mesma forma que Deus não deixaria e nem abandonaria. Primeira crônica 28, 20. Jesus, que nunca muda, que está sempre conosco, ofereceu firme confiança a nosso antepassado na fé. Eles estavam enfrentando dificuldade e provas. Assim como você, ou estavam prestes a empreender maior desafio de sua vida. Mas lhe foi assegurada a contínua presença de Deus. Essas palavras de encorajamento são significativas para a Igreja de Cristo. No tempo do fim, a promessa de Jesus de estar conosco até o fim, está no contexto da ordem para fazer discípulos. Indo, batizando, ensinando. E aí que está o foco. A alegria de resgatar pessoas que elas não terminem do lado derrotado no grande conflito. Eu não sei a tua condição. Talvez você esteja aí triste, desanimada, porque a porta de emprego está fechada. São muitas dívidas, são enfermidades que estão te assolando a tua família. É filho aí com problemas. Mas, ei, Deus Emmanuel, Jesus presente está. Ele morreu para estar nesta luta contigo. Você não está só. Ele diz lá em Mateus, estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está aí segurando a tua mão, dizendo, não tem mais filho, não tem mais filha. Segura a minha mão, eu não te deixarei tropeçar, não te deixarei cair. Porque eu sou aquele que vou à tua frente, endireitando o teu caminho. Estrechei e te guiarei. Eita glória! Deus agora te resgata e te diz, filho, eu estou neste caminho contigo. É árduo, tem pedra no teu caminho, mas eu vou tirar as pedras. Está ferido? Eu vou passar o meu balsa. Está doendo? Eu vou tirar esta dor. Porque ali na cruz eu senti a maior dor por ti, filho, filha minha. Receba um abraço este dia. Um abraço de perdão, de paz, de cura e de libertação. Não esqueça, filho meu, estou com você até a consumação dos séculos. Jamais te abandonarei e nunca te rejeitarei. Nesta caminhada árdua, eu sou aquele que te carrego muitas das vezes nos meus braços. Naquele momento que você não aguenta mais, que você está triste. Que você diz assim, estou só, porque eu só vejo minhas pegadas. Eu te digo, não são as tuas pegadas, filho meu, filha minha. São as minhas. Porque eu estou te carregando neste momento nos meus braços, diz o Senhor. Diz o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Receba paz, confiança e fé. Pai eterno, todo poderoso, nós entramos na tua presença gloriosa em tempo de te poder encontrar. Vai nos lares, entra nos lares daquelas pessoas que vão acionar este vídeo. Entre radiando paz. Entre tocando nos corações. Inundando os corações. Tirando do leito da enfermidade aquele que se encontra com enfermidade. Aquele que se encontra triste com a alma abatida. Levanta esse espírito. Eita glória. Eita glória. Vai tocando nas almas. Vai tocando nas vidas. Vai entrando nos lares. Meu Deus e meu Pai. Vai havendo transformação, cura, libertação e restituição. De tudo aquilo que foi roubado na vida desta pessoa. No nome de Jesus. Proporciona dias de felicidade e de alegria, meu Pai. Tu és o caminho. Conduz ele para o caminho da salvação. Para o caminho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz Jesus. Vem, filho meu, filha minha. Oh, Deus, em nome de Jesus. Abençoe essas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.